Olha a galera espotada chegando bravo. Quem? Eu não entendi mais nada. Eu não entendi mais nada. O mano é dentro da praia lá. Na ilha, ó. Osso passo. E não é do nosso. Chegando... Ó, o servidor ta começando a equilibrar. Olha ali ó, um peixinho dentro da água. Achei um golfinho. Olha lá o detratão. Lá na ilha, lá na frente lá, snipando lá. Ó, os caras estão vindo por trás da brava aqui. Vou espotar. Cadê? Qual que estão lá tão que vocês estão aí? F. 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 Era do cu, era um clã inteiro, era do cu pedido, do cu não sei o que, do cu, é, do clã inteiro assim, velho. Eles são criativos, óbvio, eles são criativos, mentira, entra aqui o, entrei com a pesão, entra aí com nós, o John Lee, aqui no meio. Já vou lá, já vou lá, só pegar um caça aqui, viu? Tá dando o que? Tá dando falha? Por que que tu perguntou pra mim que eu não entendi? Não, se você tava jogando GTA. Eu não tenho GTA, cara. Tá dando falha? Eu tinha um set pra vocês. Vou criar outro, peraí. Parei esse. Eu tinha um set pra vocês que eu tenho... Não vai estar no seu jogo, joga o deck pra cá. Chegando barquinhos, dois barquinhos chegando alto. Eu tava vendo a, 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 a data dos próximos. Opa! Tá chegando bravo. Nau, eu掴 Anne. Ficou mais? Eu tudo ele. Eu acho o mapa muito louco,рач. É isso que eu já encolhei, cá. Ó, tem que ser na brava, eu vou me aezear. Ih, foi embora. Nossa, a carga que eu vejo hoje é uma delícia Olha a galera esfatada chegando brava Bem Eu também não entendi mais nada, eu tava com a coleção Eu não saí de nenhum Tá dando retorno num ponte de cedo aí? Deu um ponte aí, tá assim alto Galera, tá nesse sentido de rushar já Tô vendo um ali Que bala lenta essa Deu um transporte chegando aqui cheio Dois Eles planquearam a traseira da brava ali Baquinho O golfinho tá lá no meio do mar Vai morrer nadando, tá? Eu já sou uma land Tem um na brava também Tem um na brava também Tá uma puta dentro da água boiando lá Não sei Tá eu e o Fallen aqui, mas hoje eu não sei quem é Não Não O vela de um geral tá Porra 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 Eu tava jogando aquela Aquele grind No Astro torcido Tô eu pulando uma caixa lá Quando eu tô no lado Quando eu tô no lado E já sabe que acertou Colança granada no lado Nossa, olha galera Viu o branco Mas aqui no lá o cara Atira pro alto No alto Vamos limpar brava lá Tá tudo tipo a cadeira Acabou A sorte que eu não tava de Smyfer, porque o Smyfer tava tirado na granada dele só Eu tô jogando lá, eu não vou deixar ela Caralho O John Wick passa de avião, vai meio a 200 de negro pro caralho Vem guardiar com a V1 naquela praia, como tanto Tem hora que tu mata mais que V1 Mata mais que V1 Olha, V1 eu matei 5 só Pô, mas esse ali é um estado aí, não é? Na base, quem me matou? V1 eu tô conseguindo matar 5 e só É só comigo de vez em quando que você tem problema pra expotar os caras, parece que trava o spot Tem problema com tudo Tem que ver se esse cara não tá destruindo teu spot, velho Não, 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 tipo assim ó, eu tô expotando com o controle, entendeu? Ah... Fota, se tiver mirando no cara e apertar o botão de conversa, viu? Coisa do Sniper, Sniper expota Ah, eu tô passando um, um pra outro É, o Sniper tem que tá com uma especialização, uma habilitada Ele tem que tá como explorador Ah, ele passou na minha milha, eu atirei, mas... Vem, desembarquem Eu vou nessa carteira Ó, desembarcaram na praia Vem com a gente Vou expotar o PQT Que diabo Galera É isso mesmo Ah, o remato tá arrebivendo Nossa, tem um arco de fora já viu Olha agora, o cara... Tá ainda bravo, acho que vocês Não A Flinger é fácil, pessoal, mata na distância, o pessoal já aprendeu a fugir dela Da aqui é o galastik E aí 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 Não, a DICE ela muda aos pouquinhos para o pessoal não reclamar, tá ligado? Tá bom pra apagar a fuga aí. Quer ver um exemplo? Vocês estão ligados na manha de dar dois tiros seguidos de sniper sem mirar? E quando ele, simplesmente quando ele terminar de recarregar e a arma voltar à posição original do tiro, e der um tiro vai no exato lugar que se deu primeiro. Então tipo assim ó, eu te dou um tiro com mirada, mas quando eu nem miro e te acerto às vezes na cabeça. E é muito rápido. Só que não tá mais funcionando isso aí. Parece que não tem ferrolho, né? Isso, parece que não tem ferrolho. Dá dois tiros na sequência. Eu pego muito cara fazendo isso aí, eu dou um tiro no corpo, no segundo eu vou lá e puxo o cara. Só que não tá mais funcionando. Ele é esse, é esse é o rival, tá? Essa ela muda bem um pouquinho, tá ligado? Ele tá esvando um pouco. Um pouco, sim. O que é isso aí? 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 Um pouco mais. Olha, o meu recorde de tanques foi 50 barra 2. É. Batei lá. Eu fiz 50 barra 2 de tanques. E fiz um 39 barra 0 de Sniper, o John tava junto. E fiz um 40 barra 2 de tanques. Eu vou pegar aquele estipido lá, para direcionar a ligação O cara está vindo de carrinho já Ah, olha, eu estava ocupado por 40 anos O Dudu Deixa os caras pegarem de jeito nenhum O Dudu, o Dudu, o Dudu? O Dudu a mente chegou em Olha, o Dudu, o parça meu aí, abriado Olha, outro que eu lanço, que não tem nada a ver Viu aí? O Dudu chegou aí, é conhecido o meu, tá? Olha o Dudu Conhecido não, como é, porra? Tá, e não namorado Ah, agora sim, porra Pô, tá põe de conhecido. Toda noite eu tô te dando uma apertada aí, agora é o pessoal que faz. Conhecido. Eu mereço. Só hoje que eu não vou aí que eu vou jogar um pouquinho. Pera, tá perdendo a alfa, né? Edu, não faça o doce porque eu falo diabético. Vem jogar. Tá mó eco aí, cara, na parada. Eu acho que tá tudo feito. A porra, o maluco é de outro time lá, mano. Ele pode ouvir duas coisas velhas. Pô, acho que os cara vai pegar a Brava. Tá cheio de tanque ali. Se não pegar é muita moleza. Pô, a maioria dos cara que eu joguei best foram até agora. Pô, a maioria dos cara que eu joguei aí. Como é que é? Todos os cara que eu joguei BF, os cara é gente boa pra caralho. Mesmo os cara viciadaço. Mas ó, cara, eu já joguei com umas pintas malas pra caralho. Os únicos cara que eu achei pusão, sumiu de comigo, foi os do IDZ. Ah, cara, eu vou dizer a verdade. Ah, não, o Donald também. Eu vou dizer a verdade, cara. O BF1 eu não tinha um amigo porque, sério, eu nunca vi um jogo pra ter tanta gente tóxica. Eu não tinha amigo também no BF1. Agora, nesse aqui, eu comecei a me acertar com o pessoal, mas tem uns aí que não dá pra aguentar. Não, os cara se acha uma molecada. Não, os cara se acha uma molecada.